Se você caiu nesse vídeo, você já deve conhecer o WordPress, ou pelo menos já deve ter ouvido falar. O WordPress é uma ferramenta que foi criada em 2003, inicialmente para ser uma ferramenta de criação de blogs. E conforme o tempo foi passando e um monte de gente foi usando, ela foi evoluindo bastante até ela se tornar hoje o que chamamos de CMS, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Então você pode criar blogs, sites institucionais, você pode criar inclusive até lojas virtuais. Hoje o WordPress é a maior plataforma de criação de sites do mundo. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o WordPress está presente em 31% de todos os sites da internet. Então, se isso daqui é internet, e toda essa parte aqui de baixo é Deep Web, a ponta desse iceberg é o WordPress. Por isso que o WordPress é uma ferramenta muito confiável, por causa da quantidade de pessoas que utilizam essa ferramenta. Então tem muitos sites que a gente nem faz ideia que estão utilizando o WordPress. E nesse vídeo eu resolvi separar 5 sites que você não fazia ideia que foram feitos no WordPress. E são sites de empresas grandes, ou de pessoas famosas também. Vamos lá? Então, o primeiro site que eu selecionei aqui é o site do Rock in Rio. E o que a gente consegue ver aqui nesse site já, quando a gente loga nele, é essa barra principal aqui, que é uma barra de região. Aqui você consegue escolher o lugar que vai ser o show, e aqui você consegue escolher o idioma. Então, é muito legal a gente analisar esse tipo de site, para a gente ver o que a gente consegue fazer com a plataforma, com o WordPress, por exemplo. E esse site aqui segue aquele mesmo padrão que a gente está acostumado. Então tem essa imagem principal aqui de background, com um slider aqui, a gente consegue passar essa imagem. Tem um header aqui, e um call to action, que no caso aqui é o compre agora. No caso esse compre agora aqui, é para esse clube de vantagens do Rock in Rio. E a vantagem de fazer um site com essa disposição aqui, é que é muito prático você conseguir atualizar esse site. Basta você mudar essa foto do fundo, mudar o título e o call to action, você já atualiza. Então se o Rock in Rio, por exemplo, anunciar um novo show amanhã, ele pode colocar para o primeiro slider aqui, uma foto nova, no lugar onde vai ser o show. Ele pode colocar uma chamada nova, e aqui um saiba mais, por exemplo. Então vamos ver mais um pouco aqui do site, tem uma animação, o menu some, mais imagens. Você pode ver que um site é basicamente feito de imagens, então escolha bem as fotos que você vai escolher para o seu site. No caso aqui, são os posts de blog do Rock in Rio. O WordPress, ele continua sendo uma ferramenta blogger. Então, novidades. Dá para ver bastante que o site é blocado. Então aqui tem um bloco, bloco cinza, se subir aqui, até aqui tem um bloco preto, mais três blocos, e a imagem em fullscreen aqui, igual a gente está acostumado. Então, como é que a gente descobre se esse site aqui, ele realmente foi feito no WordPress? Eu vou apagar tudo isso que está escrito, vou deixar barra, wp, traço, admin. Pronto, a gente entrou aqui, se a gente fosse um administrador, por exemplo, desse site, a gente poderia ter acesso e, por exemplo, fazer um post ou fazer alguma alteração no site. Antes da gente mudar para o próximo site, eu quero só ver como que esse site aqui se comporta para a versão mobile. Então, eu vou simplesmente diminuir aqui o tamanho do navegador. E a gente vê que ele é um site bem responsivo. O menu então some, e ele vira aqui o menu que você tem que clicar, e aí ele vai surgir. O site continua com os mesmos elementos, mas eles esconderam algumas coisas. Em vez de mostrar essas três imagens, agora eles colocaram em slider, mas basicamente continuou do mesmo jeito, não perdeu muita identidade. Então, o segundo site que eu vou mostrar para vocês, é o site da Gisele Embintin, e é muito interessante esse site aqui, porque ele tem um aspecto completamente diferente. O UX dele, no caso a experiência do usuário, é completamente diferente que o comum. Então, quando você entra no site dela, digita giselembintin.com, no computador isso, tá gente? Quando você digita giselembintin.com, a primeira coisa que acontece é carregar um vídeo dela. E aí mostra ela como se fosse num ensaio fotográfico, basicamente mostrando aquilo que ela é, aquilo que ela faz, que é ser modelo, né? E aí, uma vez que termina o vídeo, abre essa página aqui. É uma página que não tem scroll. Uma página bem básica, com uma foto enorme dela, e um menu bem no meio da página. Aquela mesma coisa de menu de região, no caso aqui é só um menu de idiomas. Mas, particularmente, eu acho isso aqui um pouco chato, eu acho que ninguém quer ficar colocando som, e também deixa o seu site um pouco mais lento. Afinal, você vai ter que carregar uma coisa a mais, que muitas vezes as pessoas nem vão utilizar, nem vão querer escutar, né? E aqui embaixo tem um menu com as redes sociais da Gisele Embintin. Então, eu vou clicar aqui no Highlights, para ver como é que funciona o site dela. E olha que bonito esse site. Para ela fica muito mais fácil, porque ela tem muito conteúdo, e o conteúdo dela, principalmente, é vídeo e foto. Campanhas, editoriais, runaways e covers. Vamos clicar aqui nesse runaway. Aqui conta um pouco da história dela. Eles exploram bastante as fotinhos, e deixam aquele menu, que tinha as imagens da página anterior, aqui em cima. Caso você queira rapidamente acessar uma outra parte do site dela, da Gisele Embintin. Então, eu vou clicar aqui de novo. Então, olha que interessante. Eu cliquei aqui na logo dela, e eu achei que ia voltar para aquela página principal. Mas, na verdade, a logo dela abre um menu, que parece, inclusive, um menu de mobile. Eu vou clicar aqui no The Latest. Se você ver, sempre tem uma barra de carregamento aqui em cima, que é outra coisa que você pode instalar no WordPress. E olha que maneiro. O The Latest dela, são postagens do Instagram, coisa do dia a dia dela, da vida dela. Ela com a filha dela, com a família dela, ela brincando com a boneca dela de cera. E tweets dela. Tweets e retweets. Isso daqui é uma técnica que eu recomendo muito vocês fazerem no site de vocês. Que é postar um mural das suas redes sociais. Afinal, você não vai ficar atualizando o seu site sempre. Mas você está sempre postando uma foto no Instagram. Você está sempre fazendo um tweet. Você está sempre fazendo um post no Facebook. Ou talvez no YouTube. Não sei, depende da sua rede social. Mas eu recomendo você criar uma parte no seu site que as pessoas tenham acesso a isso. Vai parecer que o seu site está sempre atualizado. Vamos ver como é que esse site se comporta. Em mobile. Aqui está exatamente do mesmo jeito que estava para a versão desktop. Só foi realmente... Ele só se adaptou para ficar em duas fileiras os posts. O menu é exatamente o mesmo. Eu vou clicar aqui na... Bio. Então, bem simples. Aquele mesmo método que a gente já está acostumado de ver. O site blocado, né? Talvez eu reduziria essa quantidade de texto. E faria um vídeo explicando a história. Fazer uma mini biografia. Talvez ela até tenha mini biografias já. Que conta parte da história dela. Eu acho que isso chamaria mais a atenção das pessoas. O terceiro site que eu selecionei aqui. É o TV Gazeta Esportiva. Na verdade, todos os sites da TV Gazeta foram feitos no WordPress. Mas eu selecionei esse site aqui. Principalmente para mostrar para vocês. Que dá para fazer sim um site de notícias. Por exemplo, um site da G1. Poderia ter sido feito no WordPress. Eu não tenho certeza se foi feito. Mas esse site aqui foi feito. Por mais que ele seja bonito. Ele tem muita informação. Ele tem um excesso de textos. Isso pesa um pouco para sites de notícias. Inclusive, para você conseguir manter um design alinhado. Fica um pouco difícil. Um mito que a gente costuma ouvir muito do WordPress. É que o WordPress não aguenta muito tráfego. Tráfego muito alto. E esse site aqui, ele prova ao contrário. É justamente um site que está atrás de muito tráfego. E na verdade, a questão do tráfego. Não tem a ver com a plataforma WordPress. Tem mais a ver com a hospedagem que você contratou. Com o host que você utiliza. E com o plano que você utiliza no seu host. Então esse site aqui. Ele tem esse stick menu. É um menu que é colado aqui. Bem no início, já tem algumas notícias de destaque. Com pouquíssima informação. E olha uma função muito boa para esconder aquele monte de texto. Esse excesso de texto. Você coloca a chamada. E quando a pessoa coloca o mouse em cima. Vai mostrar um preview. Um pouco, um complemento. Do que vai ser a notícia. Do que é o assunto. Mesma coisa aqui. Mesma coisa em qualquer um desses que estão na capa. Porque se já estivesse assim. Aumentaria mais ainda a quantidade de texto. E deixaria mais ainda o site poluído. Vamos ver como é que esse site se comporta. Para mobile. Então ele acaba transformando as notícias aqui em um slider. E ele cria uma lista com as notícias publicadas recentemente. Uma coisa que eu recomendo muito. Para você que está pensando em criar um site. Que tem muita notícia. Muita informação. Tentar ao máximo evitar esse tipo de propaganda aqui. Porque além de ter um monte de imagem. Que não tem muito a ver uma com a outra. Eu digo a coloração da imagem. O aspecto das imagens. Tirando o assunto que é esporte. Entra essa imagem aqui. Que também tem a ver com esporte. Mas é uma propaganda. E ela tem uma cor totalmente diferente. Ela acaba quebrando um pouco o layout. O design do site. E a última coisa que eu vou testar. É entrar no WP Admin. Do site. Vamos ver se funciona aqui. Se ele vai entrar em uma página do WordPress. Ele me redirecionou para uma outra página de login. E você pode fazer isso no WordPress. Se você quiser você pode mudar a sua página de login. Então o quarto site que eu quero mostrar para vocês aqui. É o site da Toyota. Exatamente. O site da Toyota. Não é pouca coisa. A Toyota resolveu fazer o site também no WordPress. E eu acho muito interessante esse site aqui. Por causa de uma coisa principal. Se você for comparar. Esse aqui é o Toyota BR. É o Toyota Brasil. E eu abri aqui também um site. Toyota.com Se você for analisar. É o mesmo site. O Toyota.com ele está um pouco mais atualizado. Eu tenho a impressão que o Toyota BR. Foi feito há um tempo atrás. E não atualizaram o design dele. Mas se você analisar. É o mesmo site. O que eu acho que aconteceu. A Toyota americana. Contratou uma agência. Quando o cliente vai atrás de você. Por exemplo. É muito difícil o cliente ir atrás. Já sabendo o que ele quer. Muitas pessoas entendem. Só que é muito mais fácil o cliente. Vim atrás de você. Querendo um site. Ele não vem atrás de você. Falando. Ah eu quero um site. PHP com HTML5. Programado a mão. Qual a pessoa chega para você. E fala. Eu quero um site WordPress. Isso pode acontecer. Mas é raro. E o que eu acho que aconteceu. Foi a Toyota americana. Por exemplo. Contratou uma agência. Foi atrás de um site. E a agência. Escolheu a melhor ferramenta. Para o modelo de negócio dela. Montar o site para a Toyota. Esse aqui é outro site. Que eu imagino. Que não deve ter sido barato. O que aconteceu na Toyota BR. Eles contrataram uma agência. Também aqui no Brasil. E essa agência. Escolheu. Refazer esse site. Que é uma cópia do site americano. Provavelmente. Tem esse padrão. A Toyota deve pedir. Para que tenha esse padrão. E a agência aqui no Brasil. Construiu esse site. No WordPress. E isso mostra para vocês. Que visualmente. Não faz diferença nenhuma. E na verdade. Não é só visualmente. Você consegue entregar. Os mesmos serviços. Que você está entregando. Aqui no site do Toyota BR. No site americano. Vamos ver aqui. Fazer o teste do site. WPADMIM. E ao invés dele abrir a página. Do WordPress. Ele já dá direto aqui. O painel de login. Você também pode fazer isso. Você pode pular um passo. Que é aquele carregamento. Daquela página. E simplesmente pedir o login. Aqui. E aí você já entra. Para o painel do WordPress. Vai depender. Vai depender da configuração. Que você coloca lá no WordPress. O quinto e último site. Que eu vou mostrar para vocês. É o site da Veja. Que é um outro portal. Gigante de notícias. Aqui do Brasil. E ele sim. Foi feito no WordPress. Que uma outra afirmação. Que eu sempre escuto. Que o WordPress. É uma plataforma insegura. Que não dá para você confiar. Que tem muitos ataques. Isso não é verdade. Eu pelo menos não acreditaria. Que uma empresa nesse porte. Como a Veja. Utilizaria uma plataforma insegura. Para ela levar as notícias. Para os clientes delas. Na verdade. O que deixa a plataforma insegura. É as pessoas não atualizarem as ferramentas. E tentarem utilizar plugins falsificados. Então se você faz esse tipo de coisa. Sim. Você abre brechas. Para que o seu site seja inseguro. E para que ele tenha ataques. Vamos ver como é que esse site aqui funciona. Para mobile. Particularmente não gostei muito. Disso. Achei que os outros sites tiveram soluções melhores. Para conseguir expor as notícias. Mas. É. Basicamente não muda muito o layout também. E a última coisa. É tentar acessar o WPDM dele aqui. E ele já abre diretamente no site do WordPress. Para você fazer um login com a sua conta aqui. Ou se você tiver uma conta do administrador. Entra lá e fazer alguma alteração. Então esse foi um dos sites que eu separei para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou fazer uma parte 2. O WordPress é uma ferramenta muito democrática. E você pode fazer desde sites muito grandes. Até sites para microempresas. Ou um portfólio pessoal seu. E nós da Escola de Sites gravamos uma aula completa. Ensinando a você fazer o seu site passo a passo. Então se você tiver interesse. Dá uma olhada aqui na descrição do nosso vídeo. Deixa aquele like. Que a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho